Eu desejo de todos nós, o que você deseja para o ano, hein? A preocupação com a economia, a preocupação com a felicidade. Cristiúma foi essa que a gente mostrou na manhã de hoje. E a sua, o seu ambiente, manda mensagem para a gente aqui que a gente quer mostrar como está sendo esse seu segundo dia do ano, primeiro dia útil do ano. Você, inclusive, que está descansando aí. Agora nós vamos ao vivo na redação, porque a partir de hoje tem mudança aí no salário, tem novo salário mínimo valendo. A Manu vai trazer informações para a gente da redação. Isso impacta em muitos cálculos aí, né? Oi, Manu, boa tarde. Oi, João, boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste. O salário mínimo aumentou R$ 92,00. Então já começou a valer de ontem, de 1º de janeiro. E aí, é claro, o pessoal vai começar a receber em fevereiro referente a esse mês. Foi um aumento de 6,97%. Quase 4% aí, né? Em média, 59,3 milhões de brasileiros recebem o salário mínimo e já vão começar a receber esse valor no próximo mês. Antes, o valor anterior era de R$ 1.320. Como é que é calculado o salário mínimo aqui do Brasil? Leva em consideração a inflação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, junto com o PIB de 2022, que é o Produto Interno Bruto, que foi de 3% do ano anterior. Então, foi um pouquinho a mais que a soma dessas duas porcentagens e já vai começar a valer, já está valendo, na verdade, o pessoal vai começar a receber esse novo valor no mês de fevereiro. Segundo o governo, a estimativa é que esse aumento para milhões de trabalhadores vão custar R$ 69,9 bilhões aos cofres públicos. E a estimativa também, federal, dos estados e das cidades, é que esse valor somado a todos os trabalhadores que vão ter o aumento do salário mínimo seja de R$ 37,7 bilhões a mais na economia, tanto nos estados, nos municípios e a nível federal também. Falando um pouquinho sobre ganho real, porque foi R$ 92,00 de aumento. Então, o ganho real, porque, na verdade, o que acontece? O salário mínimo aumenta, mas a gente sabe que aumenta também o mercado, a gasolina, então outras coisas também ficam mais caras. Então, o que interessa aí? É o ganho real. O ganho real do salário mínimo foi de 5,77%, considerando o R$ 1.320,00, que era o último salário mínimo. Então, esse foi o ganho real, segundo o INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor. Esse valor, que agora já está vigorando, é de R$ 1.412,00, na verdade, era para ser R$ 1.421,00. Só que teve uma queda no INPC aqui do Brasil, então esse valor passou a ser de R$ 92,00, não chegou a R$ 100,00 de aumento. E esse valor, então, foi aprovado no Congresso Nacional no dia 22 de dezembro do ano passado. Então, o pessoal que ganha o salário mínimo já vai começar a receber esse reajuste no próximo mês. João, volto contigo no estúdio. É isso, o salário mínimo é base para cálculo de muitos pagamentos. Obrigado, Manu, pela informação aqui no nosso Balanço Geral, que segue.